Beleza, então começamos, pois é mano, negando se estiver meio, tipo, acordando né, pois E também não te enganar se não teve vídeo antes né, porque diríamos assim que Como poderia dizer, eu guardei o dia mesmo, sabe, pra descanso, sabe, principalmente tava chovendo muito aqui Tipo, que tava chovendo muito, e pensando, mano, vou guardar o dia somente pra ficar no relax, mano Eu guardei o dia somente pra ficar no relax Né, tipo, fiquei fazendo minhas coisas, sabe, tipo, eu fiquei jogando, eu comi pão de queijo, né Tipo, depois comi pão de queijo e assisti no jogo do Balmeiras Né, tipo, eu aproveitei, tipo, aí depois, sei lá, tipo, eu fiquei, tipo, comendo pipoca e tomando um refri, né Tomando um guaraná enquanto eu tava assistindo o shitpost, enquanto eu tava assistindo vídeos engraçados no YouTube E decidi guardar esse final de semana somente pra relaxar, né, também por causa dessa chuvinha Aí, tipo, eu fui dormir, era quase uma hora da manhã E quando eu fui acordar Quase meio-dia Acordei quase meio-dia, pois estou gravando meio-dia agora Mas, bom, dessa vez aqui estou com o react do... do Raposo da Zoeira Trazendo assim, tipo assim, ele gostou do trailer aqui, tipo, ele achou magnífico, né Que é o Sparky Hills of Death, né, que, tipo, resumindo, Sparky Hills of Death, tipo, é um fangame, né Tipo, que, pelo que eu entendi, foi feito por brasileiros E, pelo que eu vi, ele parece um... tipo, como eu poderia dizer Ele é um fã... como eu poderia dizer Ele é um jogo indie, né Tipo, eu diria que é um jogo indie Mas ele, tipo... como eu poderia explicar, velho Porque eu não conheço muito sobre esse jogo, né Ele é mais, tipo... Mas ele parece muito com... Como eu poderia dizer Aquele jogo de terror do Playstation 1 Ou, tipo, feitos... tipo assim... Como eu poderia explicar Aquele jogo, tipo assim, aqueles jogos que as pessoas fazem, né Tipo, que... assim, que usam uns... tipo, os gráficos do Playstation 1, sabe Tipo, eles fazem meio... meio que os gráficos do Playstation 1 Eles meio que fazem, né E fica parecido mesmo Tipo, é tipo isso, né E aí eu fiquei pensando Mano, acho que deve ser interessante, cara Então, sem mais longas Bora iniciar o vídeo Peraí, deixa eu ver se tá gravando Procurso de conversa Deixa eu ver se tá gravando Tá gravando, beleza É, vai dar uns lagzinhos no meio Mas não liguem Vamos ao vídeo Salve! Opa Mas talvez eu traga pro canal esse jogo Talvez eu traga Falta três dias Ou três... três dias Eu ficava acompanhando Eu ficava acompanhando Eu ficava dando meu like Também tô fazendo react, hein, meu amigo Eu não vi ainda Beleza É, vai fazer brasileiras Tá Ok Sparkplush Que bonitinho Sparkplush Tá Ai que bonitinho E o glitch na tela Tá Tô vendo Tá Ah, tá Que da hora, véi É, é do Steelplay CXI mesmo É Steelplay CXI Ah, que da hora, que da hora Que da hora, véi É interessante, véi O jogo promete Promete bastante coisa O jogo promete bastante coisa Tá Tá, interessante E o demônio Tá Tá É o estilo Pop Playtime, sabe Só que Com gráficos PlayStation 1 Mas é interessante É interessante Só que a única diferença é que Misturar com gráficos 2D Parece com Parece com humor Só que o humor e colorido Interessante Tá, interessante 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 Cara, eu iria testar esse jogo Eu iria testar esse jogo Sparkplush Ah, eu vou testar No final, véi No final foi boa 2024 Do nada, véi Aleatório Verdade Ah, show de bola, véi Show de bola Eu gostei Que perfeição do trailer, véi Eu gostei Eu gostei Promete Promete Claro A vontade A vontade A vontade, cara Tá Tá Alguém aqui falando É Tá Cabezinho Desenvolvido pela Mane Studios Ah, tá É meio que Pelo que eu pedi De um projeto De um jogo Que meio que Deu uma falha, né É É Acho que é Cadeira de roda sim É Acho que é Não sei Peraí Acho que é Ó Não, tá Calma aí Esse aqui é o Victor Vendo falando Aqui, ó Tá Esse é o Victor Falando que eu lembro Pela entrevista Certo Da VHS Tá Aquele framezinho Do Joguinho do Spark Cara Tá Sério, velho Que bonito É verdade E tipo Pelo que eu entendi Tipo Parece que é um monstro Que sai do jogo Pelo que eu entendi Tipo assim O protagonista Do jogo, né Tipo Do jogo Do jogo 2D Que acaba saindo Saindo do jogo E Qual é aquela merda toda Aí tem o ícone da lanterna E o ruim Corre na trás da gente Isso Interessante Tá Contador de vida Beleza Caraca Que Animação muito bem feito Verdade E animação bem feita Nossa Animação bem feita Isso Cara É muito Gráfico de Playstation É É o que eu disse É verdade Imagina Eu achei que era somente eu Que eu achei Achei que era somente eu Eu geralmente jogo muito Eu gosto de jogos Playstation 1 Eu gosto Interessante Tá Eu ouvi falar que ia até na Steam Calma aí Calma aí Calma aí O que? O que que foi? Mano, esse bicho aqui Lembrou o Banguela Do... Ah, é verdade É verdade É verdade Eu tô falando um negócio aqui sem querer I'm sorry Mas enfim Não, isso é problema Lá do meme do Pananananananana Isso aí Eu entendi Ah, entendi Entendi o meme Entendi o meme Tem o Spark comendo alguém Certo Tá, tá comendo alguém Aí faz cosplay de Dog Day Certo E o ruim aqui dando jumpscare Tá, beleza Ó, o bicho sentando o molingão Certo Tá Beleza Que da hora Interessante Interessante É agora mesmo Interessante E ele saindo da tela O Nightmare Hug Saindo do Da televisão Verdade Do Opa Playtime Capítulo 3 Verdade Interessante mesmo Interessante mesmo E no final Ai, mas interessante Interessante O Homem Stranger Sério Ficou muito bom Perfeito Perfeito mesmo Sim, tipo Os caras Só de imaginar Os caras devem ter Trabalhando muito Só de imaginar Deve ter sido um trabalhão Verdade Incrível Os modelos também Ficaram muito bons Os modelos Muito criativo Eu diria o mesmo Uma salada de palmas Salada de palmas Eu ainda não tenho PC Mas eu vou ganhar De aniversário De acaso Parabéns Parabéns Adiantado Parabéns Adiantado Meu Eu também vou gravar Eu também irei gravar Para vocês Um dia irei gravar Se lançar um dia Eu irei gravar Beleza Beleza Bom É isso que eu tenho a dizer Eu também digo Eu Se vocês gostaram desse vídeo Dá um like aqui embaixo Falou e fui E também E também dão um suporte Para o Raposo Raposo Dão um suporte Se inscreva no canal dele Ativa o sininho Lá no canal dele E também dá like Em todos os vídeos Quero ver isso Também dá uma luz Aqui por favor Mas bom Eu fico por aqui E falou E foi Falou e fui You guys